Fala galera, nesse vídeo eu vou analisar um set que eu joguei com meu amigo Bruno Cruvinel Numa quadra rápida que tem no condomínio dele Esse eu diria que é o jogo que foi a minha redenção para a fase ruim Foi o último jogo que eu joguei bem mal e eu vou analisar ponto a ponto Vem comigo A gente acabou começando o jogo a meio dia, o que atrapalhou muito o nosso rendimento O Bruno é um cara que saca muito bem, tem uma esquerda e uma direita muito boas Mas o Sol acabou deixando ele um pouco mais lento do que ele normalmente joga O saque dele é bem difícil de segurar, então com pouco recuo que a gente tem na quadra Eu acabei cometendo vários erros durante o jogo, mas nesse game específico cometei dois seguidos Erro de recepção E mesmo assim consegui contar com alguns erros do próprio Bruno Para conseguir fechar esse game ao meu favor 1x0 Ainda com o braço frio e jogando com pouca energia, vamos dizer Eu acabei jogando acho que todos os pontos desse game com o meu segundo saque Além disso, a falta de confiança na minha esquerda e as pernas lentas Me fizeram fazer erros de fugir da esquerda e bater com uma direita muito fraca Permitindo que o Bruno entrasse muito na quadra e comandasse o ponto E assim acabei perdendo o segundo set que eu podia confirmar, abri 2x0 Ele fez 1x1 Nesse terceiro game tentei subir um pouco o ritmo Tentei mexer um pouco mais as pernas Tentei chegar na bola um pouco melhor E acabou dando resultado no começo Mas mais para o meio do game o Bruno voltou a comandar os pontos Eu acabei ficando muito na defesa E acabou dominando as trocas E jogando muito bem Entrando na quadra Empurrando cada vez mais para o fundo No quarto game eu voltei a perder aquela gana, aquela energia E sacando fiz 3 duplas faltas e 1 erro não forçado Para perder mais um game e assim o Bruno abri 3x1 Em mais um game de saque o Bruno dominou os pontos sacando muito bem Se você reparar e der um slow motion no seu vídeo Você vai ver o quanto ele salta e o quanto ele consegue fazer uma projeção para a entrada da quadra O que acaba ganhando bastante potência no saque dele E acabou atrapalhando muito minha recepção E a confiança foi caindo ainda mais Ele fechou tranquilo mais um game Nesse game dá para comparar bem O quanto o Bruno salta e tem uma projeção para dentro da quadra no saque dele E o quanto eu estou fazendo isso no jogo Estou pulando quase nada Meu saque não está com a potência que ele normalmente estaria E com isso eu não consigo agredir e comandar os pontos Felizmente contei com alguns erros dele E alguns saques que acabaram entrando bem E acabei fechando ao meu favor 2x4 Ah! 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 Esse é mais um game que a minha falta de ritmo e energia acaba fazendo com que eu chame o Bruno muito para dentro da quadra e ele mais uma vez domina todos os pontos, consegue imprimir o ritmo e o jogo dele e cada vez mais minha confiança baixa e eu começo a enxergar aquela sensação de que o jogo já foi perdido. No último game do jogo eu tentei fazer uma variação de saque, sacar algumas no meio, estava tentando às vezes sacar mais no backhand dele. Acabei acertando um pouco mais de saque, mas de novo a movimentação de perna e principalmente a flexão da perna para conseguir pegar a bola realmente um pouco na frente, com o corpo um pouco mais baixo, me fizeram chegar sempre ou atrasado ou um pouco distante ou perto demais da bola e os golpes acabaram não entrando. Tivemos muitas vantagens iguais nesse game, mas acabou prevalecendo a melhor constância e energia que o Bruno colocou no jogo. E acabei perdendo de 2x6. Gostaria de ter filmado um jogo no final de semana antes que a gente jogou, que é aquele sim, foi um jogo que realmente valeria a pena ter filmado. Mas de qualquer forma é uma maneira de a gente analisar o próprio jogo, olhando um pouco de fora, tentando analisar tudo aquilo que os professores vêm me indicando para melhorar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.